Estou modelando desde 2004, eu moro em Nova York. Eu já tive a capa da Vogue Brasil, já tive a capa da Vogue Francesa com outras quatro modelos, já fiz editoriais para a Vogue Americana, várias campanhas, a campanha da Gucci, a campanha da Stella McCartney de perfume. Essas duas últimas foram muito importantes para a minha carreira e também as viagens que eu fiz, mundo afora, Japão, Austrália, Peru, Índia. Para mim, foi uma grande conquista também. Eu acho que elas têm que querer isso como um sonho também, porque é difícil, então elas têm que querer aquilo não só por dinheiro, mas por ser um sonho e correr atrás. serem autênticas, serem profissionais, que eu acredito que vai dar certo. Eu já conquistei bastante coisa e eu estou super feliz com o que eu tenho hoje em dia. Um beijo para todos da cara.